E isso aqui para mim é o suficiente para hoje e eu acho que já tem bastante assunto para vocês pesquisarem e perguntarem ao longo da semana. Concordam comigo? Sim, com certeza. Eu acho que você não começou o seu, né, Romeu? Não, não. Eu não comecei não. Vou começar agora para a semana que vem. Maravilha. O Zé já começou e o Zé está fazendo praticamente uma inteligência artificial. Ele está colocando mais detalhes do que foram pedidos. Mas, beleza. É verdade, eu estou usando o Dini aqui, tá? Porque, enfim, eu gosto de recomendar o Dini. Eu acho que é uma ótima ferramenta para a interface gráfica. É uma ideia maravilhosa para 90% das necessidades, ela é perfeita. Em segundo lugar, eu recomendo... Aí, no caso, em primeiro lugar, né? Eu recomendo o Imex sempre. Segundo, é o VI. Terceiro, o Nano. Se você quiser trabalhar no terminal, é um excelente editor. E, por último, aqui no caso, né, para fazer uma divulgação, já que é pouco conhecido, o pessoal procura muito interface gráfica, eu recomendo o Dini. Não, eu não preciso esperar, não. Vai fazendo pergunta, viu? Ó, eu quero fazer tal coisa. O que ele está falando aqui é o Elson Satori. Ele está dizendo, bem legal, ainda tem que passar pelos vídeos iniciantes do curso de Shell. Claro que isso é importante. Mas, você quer saber? Ó, eu quero fazer tal coisa. Defina bem o que você quer e lasca a pergunta lá nas issues ou nos nossos chats. Aí, a gente vai destrinchar isso e você vai ver que é muito mais simples do que você está pensando. Nel Vim é ótimo. É, quando eu falo VI, eu estou incluindo o Nel Vim também, o Vim. São ótimos editores também. Não tenho nem o que dizer, né? Quem sou eu para dizer que é ótimo ou não é? Vim é sensacional. Está aí desde antes de eu começar esse tudo. É o que eu gosto muito do Imex, né? Eu gosto de ambientes mais integrados para fazer algumas outras coisas. E o Imex funciona tanto no ambiente gráfico quanto no terminal. Então, para mim, é perfeito. É o mesmo editor que eu uso em dois ambientes diferentes. Bom, se está de bom tamanho para todo mundo. O Elson dizendo show demais. Adoro a Shell. É muito poderoso, pouco explorado por muita gente. É verdade. E a gente está aqui para mudar isso, viu, Elson? Bom, eu vou encerrar aqui. Vou mudar, inclusive, a nossa apresentação. Lembrando que se você está afim de colaborar para que esse trabalho continue acontecendo. Aqui estão as formas de apoio. Pode ser pelo Pix, pode ser pelo PicPay, pode ser pelo Apoia. Se você puder e quiser manter um apoio regular. Aliás, é tão importante que vocês entendam. Não precisa ser grandes valores, não. Imagina o tanto de gente com quem a gente conversa e que a gente tem relações nos nossos chats, nos nossos grupos, nos nossos cursos, aqui no canal mesmo. Se cada um der cinco pratas, cara, é aquele dinheiro que mal dá hoje em dia para pagar um cafezinho no boteco. Mas, juntando com o outro e do outro, é o suficiente para sustentar trabalhos como o meu, do professor Cretil, sem ficar, inclusive, escolhendo, né? Ah, eu vou apoiar o Inkscape, vou apoiar não sei quem. Dando um pouquinho, todo mundo, incentivando outros a fazerem o mesmo. Não falta para ninguém, todo mundo fica, todos os projetos ficam saudáveis e ótimos e com recursos para continuar. Não, é claro, o Inkscape que é gigantesco, mas projetos pequenos como o nosso aqui, né? Dos nossos canais, canal do professor, do Slec Jeff, do Cretil, do Leandro, enfim, isso é importante demais. Mas, eu fico muito grato quando eu recebo aqui um apoio de cinco reais, eu fico feliz da vida. Da mesma forma que eu fico feliz da vida quando eu recebo um de mil reais, sei lá, o que é raro de acontecer, mas enfim, acontece. Mas eu acho importante que haja um engajamento e o estímulo da comunidade para que os trabalhos como o nosso, não apenas o nosso, mas como o nosso, sejam apoiados com frequência, com essa intenção de realmente manter a coisa funcionando. Porque eu posso fazer o que eu faço à medida que eu tenho saúde, como eu disse no começo, né? Agora, recursos financeiros sempre vão faltar e isso é inevitável. Então, sem o apoio de vocês também não rola. É um trabalho conjunto, é a comunidade e eu aqui. Tá certo? Obrigado, Tiago. Faz o nosso amigo Guarini, E, Elson, Ícaro, quem mais? Zé Tchê, Romeu, o Muniz, quem mais está com a gente? O Leonardo, o Gregório, o Gregório aí! Tá lindão, né? Gostou do visual? Esse visual tá aqui improvisado, mas, enfim, eu acho que eu vou manter esse esquema aqui. Eu tomei coragem hoje de fazer uma live inteira, sem cortar a minha câmera. Mas, quem mais tá aqui? O Ben Yasu, o Leonardo também, o Otávio, o Otávio topa, aprender um pouco o Michel, isso é bom, o Sobrinho, e o Chorid, o Guilherme, o Matheus, o Léo, o Paulo Reis, e todos que estão aqui desde o início. A lista é enorme, e eu sou muito grato, mais uma vez, a todos vocês, e espero que vocês curtam, ah, o Guilherme também curtiu o visual, que vocês curtam essa ideia, essa proposta, porque é a nossa nova LDS, não é uma live de segunda, mas é uma live de Shell, toda quinta-feira, às oito horas, e é nesse esquemão mesmo, a gente vai trabalhar, é junto, não sou eu aqui falando, duas horas seguidas, sozinho, tá? Isso hoje foi exceção, porque foi estreia, tá certo? A gente se vê aí, durante a semana, e quinta-feira, principalmente, com mais uma edição aqui, das nossas técnicas do Shell. Um grande abraço, para todo mundo, e eu vou tentar, não pisar na bola, na hora de encerrar a transmissão. Valeu, gente!